Keno fez a finta, Keno vem levando, aí vem Keno, Keno tenta jogar, lá vai ele aqui no setor direito de campo, Keno, Keno vai tentar a finta, lá vai ele, ele que deu um gol, Keno meteu o balão pra Moisés, que bola, bateu, gol! Gol do Palmeiras! E que golaço, não vai dar aí! E que bola do Keno, que jogataça do Keno, de quem sabe, ele viu o Moisés, meteu um totazinho no meio de dois jogadores atléticos, falou Moisés, bata pro gol e faça, bata e faça, aí o Moisés saiu, uma bomba no canto direito, da meta do Atlético, um passe genial do Keno, outra assistência, que valeu bem o gol! É rapaz, e jogava o Davidson, e o Kuka existia com o Davidson, Palmeiras 2, Atlético Goialiense 0, e agora Marco!